Música O procedimento é chamado de radioablação nos casos de oncologia. Pacientes com câncer no fígado em estágio inicial são o foco desse novo tratamento da região norte. Isso é feito através de agulha percutânea e a grande diferença é que a gente não precisa abrir o paciente para fazer a retirada ou a necrose do tumor. A gente introduz uma agulha no centro do tumor, isso guiado pela tomografia no serviço de imagem, ou seja, fora do centro cirúrgico. Com isso a gente eleva a temperatura dessa região por aproximadamente 3 a 5 minutos e o tumor é destruído por uma necrose de coagulação. Esses mesmos tumores anteriormente a gente tinha que fazer uma grande decisão, uma cirurgia muito grande, levar esse paciente para a UTI para ressecar um tumor de aproximadamente 3 centímetros, por exemplo, com a intenção curativa. O novo procedimento reduz o tempo de uma cirurgia da retirada do tumor, o que antes demorava cerca de 4 horas, agora é possível em 60 minutos com a cura da doença. Aqui no Amazonas já foram 6 casos realizados na Fundação Secom. A expectativa é triplicar esse número de procedimentos até o fim do ano. Hoje aqui nós fazemos a quimioterapia, fazemos a cirurgia e fazemos a radioablação. Então muitos pacientes que nós anteriormente operávamos ou não operávamos porque a condição clínica dele não deixava, nós vamos utilizar a radioablação. Então a perspectiva é fazer mais 20 casos esse ano. Então a tendência é cada vez aumentar porque a procura está sendo muito grande, porque é uma metodologia que nós não tínhamos como fazer. Então tinha uma demanda reprimida muito grande desses tipos de pacientes. O Amazonas é o único estado da região norte a fazer esse procedimento pelo SUS. O tratamento é capaz de diagnosticar tumores de até 2 centímetros. Nós melhoramos muito os nossos diagnósticos com a melhoria da ultrassonografia, da tomografia e principalmente da ressonância magnética. Hoje a gente consegue diagnosticar tumores com 1 centímetro, 2 centímetros que a gente não via isso há 10 anos. Então aliado a melhora tecnológica do diagnóstico, nós vamos também fazer o diagnóstico mais precoce e o terapêutica mais adequada para esse paciente.